Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Benefícios e NSS. Eu sou Pedro e nesse vídeo eu vou trazer informações importantíssimas, por isso que eu peço que você fique até o final. Não esquece de deixar seu like, já deixa aí o seu like, porque o YouTube entende que você gostou desse vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, suas amigas que ainda não conhecem o meu canal e esse vídeo aqui é um vídeo muito esperado, muito assistido, muito elogiado por todos os beneficiários do NSS que acompanham aqui meu canal, meus vídeos, tá certo? Então primeiro eu agradeço, muito obrigado a você que assiste meus vídeos, deixa os comentários positivos aqui e que compartilha, deixa seu like, que é inscrito, inscrita, muito obrigado, tá certo? Então nesse vídeo eu vou falar pra você que é beneficiário, beneficiário do NSS, você que recebe o BPC Luas, que recebe aposentadoria, qualquer tipo de aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, você que é pensionista, então esse vídeo é pra você, porque eu vou dizer qual é o dia que você vai receber o seu benefício. Aqui você fica sabendo o dia certo para você ir no banco, né? Porque tem muita gente que faz vídeo de calendário, mas não explica direito e às vezes tira você do seu caso, você vai no banco e lá não é o dia de você receber, porque o banco que você recebe ainda não liberou o pagamento. Então nesse calendário aqui eu mostro o dia exato que você deve ir no banco, que o seu dinheiro está na conta esperando para você sacar, tá bom? Então, recentemente eu gravei um vídeo mostrando, falando sobre a antecipação do 13º salário para 2024, né? E passei uma informação muito importante, a informação que eu passei, a dica que eu dei aqui, né? A sugestão que eu dei para quem está precisando desse dinheiro logo, né? Precisa quitar suas contas, eu passei uma informação importantíssima, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado para você assistir, se você não assistiu, tá certo? E pessoas que assistiram, foram várias e comentaram, algumas, algumas comentaram que, ah, isso é um empréstimo consignado, isso não é antecipação do 13º. E eu vou fazer um novo vídeo, depois desse, que eu estou gravando aqui agora, eu vou fazer outro vídeo para explicar que o que eu falei no vídeo anterior não é empréstimo, é realmente a antecipação do 13º salário, certo? Independente se o governo já liberou ou não, tá bom? Então, fique comigo aqui para você saber o dia de você receber o seu pagamento, eu vou mostrar aqui o calendário certinho, tá bom? Então, sem demora, sem enrolação, porque aqui não tem enrolação nem mentiras, vamos direto para as informações. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês os dias que o INSS escolheu para fazer os pagamentos do mês de março, tá certo? Bom, essa tela que você está vendo aqui ainda não são os calendários de pagamento, certo? Do dia que você vai receber. Aqui são os dias que o INSS escolhe para fazer os pagamentos, certo? Aí eu vou dizer, no próximo calendário, eu vou dizer qual é o dia que você vai receber com base no número final do seu benefício. Vou explicar também o que é o número final do benefício, porque tem pessoas que não sabem ainda estar recebendo pela primeira vez, eu vou explicar, tá bom? Então, os pagamentos do mês de fevereiro, eles terminam aqui no dia 7 de março, tá? Depois que o INSS paga todo mundo de fevereiro até o dia 7 de março, aí a data prévia começa a calcular a maciça, que começa aqui a partir do dia 8 de março, e vai calculando aqui, olha, vai passando os dias, ela vai calculando, porque são milhões de beneficiários, né? Ela vai verificando quem tem empréstimo consignado para descontar o valor da parcela, ela vai verificando quem tem imposto de renda para descontar porque recebe acima de dois salários mínimos, né? O sistema da data prévia vai checando se o beneficiário está doando algum valor para alguma associação e vai checando todos os seus descontos para fazer o desconto e deixar e enviar para o banco apenas o valor que você tem a receber. Se você não tem empréstimo, se você não tem, não faz nenhuma doação e não desconta, e o governo não desconta imposto de renda sobre o seu rendimento, sobre o seu benefício, o seu salário vai vir integral, tá certo? Sem desconto nenhum. Então é isso que a data prévia faz, ela calcula a maciça, começa aqui no dia 8 e vai até por volta do dia 19, dia 20, aí a folha já virou, ou seja, a data prévia já calculou toda a maciça, atualiza a folha, e aí quem tem aplicativo Meu INSS já pode consultar, já está lá, vai ver quanto vai receber, o Dico vai receber, mas esse vídeo aqui é para você que não usa aplicativo do INSS nem acessa o site Meu INSS, certo? É para a grande maioria dos beneficiários que não usam aplicativo Meu INSS, você vai saber aqui quanto é que você vai receber. E também você que consulta pelo aplicativo Meu INSS, eu dou dicas importantes aqui, né, para você saber por quais descontos estão entrando no seu contra-cheque, por que é que o INSS está descontando aquele valor seu, já fiz vídeo sobre isso, né, o que é que significa aquele código? Então, checa aí no seu contra-cheque, veja aí se você quer acesso Meu INSS e veja algum código que tem de desconto e deixe aqui na descrição que eu faço um vídeo mostrando o que é que está descontando esse dinheiro de você, certo? E também instruo para que você não deixe o INSS descontar qualquer valor que não seja correto, tá certo? Então, vamos lá, então, a partir do dia 20, 19 e 20, a folha está liberada, atualizada, os bancos já receberam o valor que cada um vai receber, já foi enviado para os bancos o valor que cada um vai receber e o INSS escolheu iniciar os pagamentos do mês de março a partir do dia 22 de março, tá certo? 22 de março, está aqui, ó, o INSS começa a pagar aqui e aí segue 22, aí pula 23 e 24 sábado e domingo, aí chega a segunda-feira, dia 25 de março, aí 26, 27, 28, aí até aqui, ó, 28 de março, são os cinco dias que o INSS escolheu para pagar dentro do mês de março. Só que não dá para pagar todo mundo, são milhões de beneficiários. Aí, ela escolhe mais cinco dias do mês seguinte, que começa aqui do dia 1º de abril, 2, 3, 4 e 5 de abril, tá certo? Então, os pagamentos do mês de março começam no dia 22 de março e vai até o dia de abril, porque são dez dias que o INSS escolhe para fazer os pagamentos do mês de março, tá certo? Bom, por que é que o INSS escalona esses dias, seleciona esses dias, pega cinco dias do mês de março e mais cinco do mês de abril para fazer os pagamentos do mês de março? Porque, se for pagar todo mundo nesses cinco dias que restam aí do mês de março, vai aglomerar demais as filas de banco, né, e pessoas vão ficar sem receber. É muita gente nas agências, então, o INSS, para desafogar aquelas filas enormes, escolhe aí dez dias, tá bom? Esses dez dias que eu mostrei aqui, ok? Lembrando, pessoal, você que tem, você que usa aplicativo de banco, tá? O banco que você recebe o seu benefício, você pode instalar o aplicativo no seu celular e você fazer pagamentos, né, transferir via Pix para pagar alguém sem precisar ir no banco. Você não precisa ir lá no banco sacar o seu benefício, né? Você pode fazer pagamento via Pix através do aplicativo do seu banco, ok? Se for o Banco do Brasil, você instala o aplicativo do Banco do Brasil, você assista aqui o meu calendário e quando chegar no dia de pagar, você já vai saber e o saldo vai estar lá na sua conta no Banco do Brasil. Você vai poder consultar por o seu celular sem sair de casa, ver o valor que entrou e ir, e você pode optar por sacar no banco ou pagar para quem você quiser pelo aplicativo sem sair de casa. Aí eu vou comprar, vou fazer uma feira no supermercado. Você pode ir com o seu celular, lá você abre o seu aplicativo do banco que você recebe, faz suas compras, chega lá na hora de pagar no caixa, você paga com Pix, tá certo? Vai lá no Pix e paga aquele valor da compra, ok? Sem precisar ir no banco pegar aquela fila, passar caro dinheiro, ficar com dinheiro em casa, arriscado, né? Então você pode deixar seu dinheiro lá no banco e usar o aplicativo do banco para você fazer compras, ok? Bom, então, essa informação eu já passei aqui, os dias que o INSS escolheu para fazer os pagamentos do mês de março e agora vamos para os calendários de pagamentos, tá certo? Então eu vou começar aqui com o calendário de pagamento para aqueles que recebem até um salário mínimo e depois eu falo, eu apresento aqui o calendário daqueles que recebem mais de um salário mínimo, ok? Então vamos lá, calendário na tela. Bom, como eu falei, o INSS vai começar a pagar aqui no dia 22 de março, né? Para aqueles que têm o final do benefício número 1. O calendário está aqui na tela. E aí, você sabe qual é o seu número final do benefício? Veja essa coluna aqui, ó, que tem o número final dos benefícios, certo? Que vai de 1 a 0. Você sabe qual é o seu número final do benefício? Então, se você não sabe ainda, eu vou falar aqui, até porque tem pessoas que começou a receber os pagamentos do INSS há pouco tempo e não sabe ainda. Então, eu estou trazendo esse cartãozinho aqui, ó, de exemplo. Esse cartão não é real, é um exemplo. Nesse cartão aqui, eu trouxe parecido com o que vocês recebem do INSS, que o banco passa para vocês, tá certo? Então, observe essa sequência de números aqui, ó, tá? Que aqui, esse número que eu printei de vermelho, é o número final do benefício. É esse que fica antes do tracinho, tá certo? Fica à esquerda do tracinho. Não é esse último que fica à direita do tracinho. É esse que fica à esquerda do tracinho, tá certo? Esse é o número final do seu benefício. Confira aí no seu cartãozinho, no seu cartão do INSS, né? Ou no seu cartão, no cartão do seu benefício, que você tem o cartão do seu benefício para você sacar no banco, não é isso? Confere aí e veja qual é o seu número final do benefício e vamos conferir aqui no calendário qual é o dia de você receber o seu pagamento. Então, vamos lá. Se você recebe até um salário mínimo e tem o número final do benefício 1 do pagamento do mês de março, tá na conta no dia 22 de março. Pode ir lá no banco que o INSS já liberou para você sacar, tá certo? Tá livre para saque. No dia 22 de março, se você tem o final do benefício número 1 e recebe até um salário mínimo. Se você é beneficiário do INSS, recebe até um salário mínimo, tem o número final do benefício 2. O pagamento do mês de março do seu benefício do INSS cai na conta, cai na conta no dia 25 de março. Pode ir lá no banco, seu dinheiro tá liberado no dia 25 de março. Se você é beneficiário do INSS, tem o número final do benefício 3 e recebe até um salário mínimo. pagamento do seu benefício do mês de março, cai na conta no dia 26 de março. O INSS acredita o dinheiro na conta no dia 26 de março. Pode ir sacar ou movimentar pelo aplicativo, como eu falei aqui, que você está livre para fazer isso, tá bom? Então, se você é beneficiário ou beneficiário do INSS e tem o número final do benefício 4 e recebe até um salário mínimo, pagamento do mês de março, o INSS acredita na sua conta no dia 27 de março. Dinheiro cai na conta no dia 27 de março. Pode ir no banco ou movimentar pelo aplicativo do banco, que já está livre para você fazer o que quiser com o seu dinheiro, ok? Se você é beneficiário ou beneficiário do INSS, tem o número final do benefício, recebe até um salário mínimo. Tem o número final do benefício 5, o pagamento do mês de março do INSS cai na conta no dia 28 de março. Dia 28 de março, seu pagamento cai na conta, livre para saque, o INSS acredita, pode sacar no banco ou movimentar pelo aplicativo do banco que você recebe. Se você é beneficiário ou beneficiário ou beneficiário do INSS, recebe até um salário mínimo e tem o número final do benefício 6, pagamento do mês de março cai na sua conta no banco que você recebe no dia 1º de abril. Aqui é 1º de abril, mas o pagamento é do mês de março, tá certo? Aí está livre para você sacar ou fazer pagamentos pelo celular no dia 1º de abril. Se você é beneficiário ou beneficiário do INSS, recebe até um salário mínimo e tem o número final do benefício 8, pagamento do mês de março, o seu pagamento do mês de março cai na conta no dia 3 de abril. O INSS acredita na conta, o banco já libera para lhe pagar no dia 3 de abril, tá bom? Se você é beneficiário ou beneficiário ou beneficiário do INSS, recebe até um salário mínimo e tem o número final do benefício 9, pagamento do mês de março do seu benefício cai na conta no dia 4 de abril. O INSS acredita e libera para você sacar ou movimentar via aplicativo da maneira que você quiser no dia 4 de abril, tá certo? Se você é beneficiário ou beneficiária do INSS, recebe até um salário mínimo e tem o número final do benefício 0, pagamento, o seu pagamento do mês de março cai na sua conta, tá liberado para saque no dia 5 de abril. O dinheiro pode ir no banco e o dinheiro está lá me aguardando para você sacar no dia 5 de abril, sacar ou movimentar pelo aplicativo do banco, ok? Bom pessoal, esse foi o calendário para os beneficiários do INSS que recebem até um salário mínimo, tá bom? Bom, agora eu vou apresentar o calendário para aqueles beneficiários, para o beneficiário do INSS que recebe mais de um salário mínimo. No final eu vou falar aqui uma informação importante em relação ao dia que você pode ir no banco ou não, tá certo? Quando é que você deve ir no banco? Ah, se eu não for no dia que o dinheiro caiu, tem algum problema? Se eu for um mês depois ou não, tem algum problema? Eu vou explicar isso aqui, tá certo? E também falar sobre prova de vida, ok? Que é uma coisa que pode cancelar o seu benefício caso, suspender e até cancelar o seu benefício caso você não atenda o chamado do governo Lula para ir até o banco fazer sua prova de vida, ok? Bom, então vamos agora para o calendário daqueles que recebem acima de um salário mínimo. Vamos lá? Se você é beneficiário ou beneficiária do INSS, recebe mais de um salário mínimo e tem o número final do benefício 1, ou então o seu número final do benefício é 6, 1 ou 6, pagamento do seu benefício do INSS do mês de março, cai na sua conta, está liberado para saque ou movimentação pelo aplicativo do banco que você recebe no dia 1 de abril, no dia 1 de abril. Se você é beneficiário, beneficiária do INSS, recebe mais de um salário mínimo e tem o número final do benefício 2, ou então o seu número final do benefício é 7 ou 2 ou 7, o seu pagamento do mês de março, cai na sua conta, o dinheiro está livre para saque no dia 2 de abril, dia 2 de abril, ok? Se você é beneficiário ou beneficiária do INSS, recebe acima de um salário mínimo e tem o número final do benefício 3 ou 8, então o número final do benefício 3 ou então 8, o seu pagamento do mês de março cai na sua conta para saque no dia 3 de abril, no dia 3 de abril o pagamento cai na sua conta, o INSS libera para saque e você faz dele o que bem entender, se você pode ir lá sacar ou movimentar pelo aplicativo do banco que você recebe caso você use o aplicativo, beleza? Se você é beneficiário ou beneficiária do INSS, recebe mais de um salário mínimo, tem o número final do benefício 4 ou então seu número é o 9, ou é o 4 ou é o 9, seu pagamento do mês de março cai na conta no dia 4 de abril, pagamento é do mês de março, mas cai no dia 4 de abril, tá certo? Livre para você sacar ou movimentar pelo aplicativo do banco que você recebe. Se você é beneficiário ou beneficiária do INSS, recebe mais de um salário mínimo e tem o número final do benefício 5, ou então não é 5, não é 0 ou 5 ou 0, ou um ou outro ou 5 ou 0, pagamento do seu benefício está livre para saque na sua conta no dia 5 de abril, no dia 5 de abril, pode ir no banco, sacar seu dinheiro ou então movimentar seu dinheiro via Pix através do seu aplicativo do banco que você recebe, ok? Então pessoal, passei aqui os dois calendários para quem recebe até um salário mínimo e para quem recebe mais de um salário mínimo, né? Salário mínimo aí no valor de R$ 1.421,00 no ano de 2024, baixo, bem abaixo do que deveria ser, salário mínimo aí deveria ser aí no menos R$ 2.500,00, mas o governo gasta demais com luxúrias, né? Luxúrias e luxúrias, inclusive mandando dinheiro para fora, reclamando porque alguns países deixou de enviar dinheiro para a ONU, né? Para alimentar, não vou nem falar aqui porque pode ser que o YouTube pegue essa palavrazinha aí, né? Vocês sabem o que é, né? Então, está emprestando dinheiro agora para Cuba, enquanto o salário aqui no Brasil está baixo e eles não estão nem aí, né? Então, dinheiro para o Brasil é o que não falta. Se você ver algum político dizendo que o Brasil está endividado, não está podendo aumentar o salário mínimo, isso é conversa, certo? Porque dinheiro tem demais, só basta ver o salário dos políticos aí, quanto é que eles recebem e os gastos deles, né? Que vai nas alturas, são exorbitantes, tá certo? Então, se tivesse, se começar a reduzir o salário deles, as vantagens, um monte de coisa, só de auxílio de moradia para o poder executivo é 10 mil reais, cada agente do poder executivo, cada agente do poder judiciário tem direito, imagina aí, para que esse pessoal que recebe tão alto ainda tem 10 mil para alugar casa? Veja bem como é desigual esse país, né? Enquanto tem um sobrevivendo aí com um salário mínimo apenas e tem que se virar só com aquele dinheirinho aí, e eles ainda falam que está excelente, que está acima da inflação, que deu um reajuste real, olha só que coisa, né? Que ironia, né? Bom, falando agora sobre prova de vida, prova de vida é uma solicitação do governo, né? Para que todo beneficiário faça essa prova de vida, para provar que está vivo. Tem um objetivo de que? De reduzir fraudes, né? Porque tem muitas fraudes no INSS, tem pessoas que criam beneficiários de fantasias, né? Eles copiam de documentos de pessoas, já existe, altera alguma coisa. Tem pessoas que já faleceram e familiares ainda continuam recebendo, Então tem essas coisinhas e o governo resolveu voltar a cobrar, né? Como era antes, e quer que cada beneficiário vá até a agência bancária para provar que está vivo. Aqueles que não podem ir, que estão acamados, têm dificuldade, pode fazer uma procuração no INSS para um parente ficar recebendo no lugar dele. Ou então, pode solicitar que o agente do banco, minha mãe, ela acontece isso com ela, quando é prova de vida, ela não pode se locomover, aí o rapaz que trabalha no banco, o rapaz que trabalha no banco, sai de lá e vai até o quarto dela ver se ela está viva ainda. É só uma questão de checagem mesmo, né? É o INSS que faz isso para comprovar se aquele beneficiário ainda está vivo ou não. Por quê? Porque tem outra pessoa indo lá no banco sacar o dinheiro, que são filhos, né? Então, quando isso ocorre, quando o beneficiário não tira por biometria, aí o banco faz isso, tá certo? Ou então, quando a pessoa que tem biometria cadastrada e não vai lá, não está podendo ir, passou um mês, dois sem ir, aí o banco desconfia e bloqueia o benefício, o saque, né? Temporariamente. Aí se esse beneficiário for lá e se apresentar novamente, volta ao normal, desbloqueia e ele saca normalmente. E aí, quando é que o beneficiário pode ficar sem ir tirar o dinheiro? Por algum motivo? Motivo de doença? Porque não está sem condições, está viajando ou alguma coisa. Tem possibilidade de ir? Não tem problema. Pessoal, isso é um direito do beneficiário. O dinheiro é dele. Esse dinheiro, do pagamento dele, nunca vai deixar de ser dele. Ele sempre vai receber, certo? Sempre vai receber. Se você passar um ano sem ir no banco, receber o seu benefício por algum motivo, o INSS vai bloquear o saque, né? E fica aguardando o beneficiário se manifestar. E lá na agência do INSS dizer, ó, eu tive um tempo fora, eu estava sem condições de ir até o banco, por isso e por isso, e eu deixei de receber os meses tal, tal, está lá bloqueado, e eu queria que desbloqueasse. Então, na hora, o INSS tem que fazer isso. É um direito do beneficiário, certo? Seja o tempo que você passar fora, tá bom? Só que a prova de vida você tem que fazer, né? Então, a prova de vida, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui também no link, para que você assista e veja qual é o tempo que você tem que fazer a prova de vida, porque é por data de aniversário, certo? Você pode antecipar, caso o seu aniversário seja só lá em junho, se você quiser ir agora no banco, no mês de março, e disser lá, eu quero fazer minha prova de vida, eu vou aniversariar em junho, mas eu quero fazer agora. Você faz, é só uma vez no ano, pronto, já fica livre, tá bom? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de assistir o próximo vídeo sobre antecipação do 13º salário, que eu vou falar aqui, essa antecipação não é empréstimo, é uma antecipação de verdade, antes que o governo o libere, tá bom? Então, até lá, nos encontraremos em breve.